Você sonhou que o motorista do veículo era uma pessoa desconhecida? Aqui em cima, no card deste vídeo, eu tenho uma playlist de sonhos com pessoas desconhecidas. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, eu tenho um link que leva você para a página minha, no BoxPort, onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa. Ali eu tenho playlists que falam também de veículos pretos. Uma pessoa sonhou e compartilhou conosco, diz o seguinte. Estava dentro de um carro preto e quem conduzia era um desconhecido, parecia que era alguém próximo a mim. E lá tinha outra pessoa também desconhecida. O carro parou na entrada da casa da minha mãe e o outro jovem desceu e foi e eu também desci. E depois o jovem que conduzia o veículo preto, ele desceu e me pediu um abraço. Eu dei um abraço nele e fiquei muito feliz e a gente sorria bastante. Bom, você não está no controle da própria vida. Alguma crença, alguma coisa espiritual fez com que você passasse para o emocional, para decisões emocionais, deixando a racionalidade de lado. Porque a cor preta do carro representa a falta de informações, o desconhecido, a incerteza, algo que preocupa você. Talvez você queira deixar algo para trás. Talvez você queira esquecer alguém e não está achando uma via eficaz. Daí você, de repente, toma gosto pela aventura. E você se pauta pela emoção porque acredita, porque também precisa, porque tem carência de afetividade. Você é uma pessoa que se sente confortada ali quando tem nutrição emocional. E é isso que você provavelmente está buscando. Nutrição emocional. O abraço ao desconhecido e a felicidade sentida pode indicar aí a sua vontade de se abrir para novas conexões e experimentar alegria e prazer em novos relacionamentos aí. Mas a falta de informação, a incerteza, ela é muito certa nesse sonho, muito denotada. Porque o motorista era desconhecido, o carro era preto. Então, você vai precisar ter mais sorte. E pode ser que a sorte venha a sorrir para você, porque no final do sonho, você sorria muito com aquela pessoa que abraçava você. Então, o problema é que o sonho com um abraço precisa ser visto com muita seriedade. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, neste link do blogspot, eu também tenho a playlist que fala de sonhos com abraços. Por que eu estou falando isso? Porque, em alguns momentos, um abraço afetivo, carinhoso, representa ali o positivamento da relação com aquela pessoa que você abraça. Mas, certa vez, uma pessoa que não tinha bom relacionamento com outra, ela sonhou que abraçava aquela outra pessoa no sonho. Ao acordar, o sonhador pensou que aquela outra pessoa queria fazer as pazes, queria se harmonizar com o sonhador. E o sonhador procurou a pessoa confiante e positiva e levou um soco na cara. Então, no sonho, deste caso, o abraço representava algo diferente, bem negativo e até perigoso. O adversário o abraçou, literalmente. Agora, esse sonho, provavelmente, ele quer dizer que você está se deixando levar por algo desconhecido. Algo que é oculto, não está totalmente claro para você, está trazendo para você alegria e satisfação. Qual seria o meu conselho para a pessoa que sonha nesse sentido? É que seja o mais racional possível, porque esse abraço ali do desconhecido, condutor do carro preto, pode representar ali muitas coisas negativas. É muito misterioso aquele abraço. Não convém continuar ali no passional, na passividade. Você precisa sair da emoção para a razão. Aí você será bastante assertiva. Porque uma coisa não se discute. Você não está no controle dos eventos da sua vida. Esse sonho pode ser linkado ainda à falta de controle ou à incerteza. Há novos caminhos ou mudanças na vida. Há influência externa. Pode ser linkado ainda à exploração interior. Pode ser linkado ao desconhecido como desafio ou aventura. E pode ser linkado a anonimato ou despersonalização. Pode refletir uma sensação de despersonalização ou ideia de que você está se sentindo anônima ou não reconhecida em alguma área da sua vida. Porque você está carente. Nesse sonho. Pode também aí. Esse desconhecido que dirigia pode representar ali. Que você precisa enfrentar o desconhecido como um desafio, como uma aventura. Pode ser uma oportunidade para se abrir para novas experiências. Quanto à exploração interior. Às vezes, um motorista desconhecido pode representar partes desconhecidas de si mesmo. Pode ser um convite para conhecer melhor a si própria. Porque você pode estar tendo o seu pavilhão mental gerenciado por terceiros. É muito simples entrar no mental de outra pessoa. Então, você pode estar vivendo arquétipos diversos aí que não estão fazendo um contraste positivo entre a realidade e aquilo que você prospecta de bom, de bem e de belo para a sua vida. Se você for linkar esse sonho a novos caminhos, a mudanças. Então, você pode estar embarcando numa jornada desconhecida e enfrentar novas situações aí. E caminhar no escuro é um tanto complicado. É necessário que você esteja no comando das situações da sua vida. Você precisa prestar atenção à consciente e à subconsciente. O seu piloto automático pode estar voltado ali a conduzir você em rumos aí muito incertos demais. Existem ferramentas que nos ajudam muito no desenvolvimento interior, na expansão da consciência, como carta mágica. Eu também tenho a playlist que fala de carta mágica. Conheça a carta mágica e a importância dela através dos meus vídeos. Eu também tenho a ressonância harmônica do professor Helicolto, que é poderosa e produtiva e divina também. Até porque o professor Helicolto é um homem da mais alta credibilidade em tudo que é e faz. E eu também tenho playlists que falam da ressonância harmônica e também do professor Helicolto. Então, existem inúmeras ferramentas aí de apoio, mas você precisa querer. Por que existem infinitas ferramentas de apoio? Porque nós somos criação de um Deus infinito e tudo que o Criador fez é infinito também. Prezado internauta, eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto. Porque quando você vem para o meu canal, seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado. Porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospecta bem para todos e indistintamente o amor cristão. E não todo poderoso, só para um ou só para mim ou só para um grupo de pessoas. Então, somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai sim do meu canal poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. Obrigado por seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, significa que você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.